Na década de 1970, os cristãos na Romênia comunista de Ceausescu foram ridicularizados, recebendo o apelido de arrependidos. Então, um pastor começou a dizer ao seu povo, é hora dos arrependidos se arrependerem. As pessoas naquela congregação fizeram um pacto de arrependimento. Elas mudaram radicalmente alguns de seus comportamentos e logo as pessoas ao seu redor começaram a notar. Toda essa região foi inflamada por um avivamento. A influência desses arrependidos foi sentida em toda a Europa Oriental e ao redor do mundo. Cada movimento de avivamento na história envolveu arrependimento. Mas isso não é importante apenas em tempos de avivamento generalizado. Cada uma de nós precisa se arrepender para experimentar o avivamento pessoal. Malaquias 3.7 diz, Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Deus está te chamando para voltar? Para se arrepender? A melhor hora para responder é agora. É hora dos arrependidos se arrependerem. Você ouviu buscando a Deus com a viva nossos corações.